TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa segunda-feira. Centésima oitava subsessão da OAB Carmo promove inauguração da casa do advogado Clóvis José Villela. Evento Renascer promove desenvolvimento pessoal e apoio à Casa da Criança em Carmo. Justiça Eleitoral inicia cerimônia de carga e lacre das urnas de Carmo e Conceição. No Memórias TV Onda Sul de hoje, abertura dos jogos do 36º aniversário da Escola Geraldo Andrade Villela. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Na última sexta-feira aconteceu sob o comando da centésima oitava subsessão da OAB Carmo a inauguração da casa do advogado Clóvis José Villela. Acompanhe. Doutora Flávia, sobre essa inauguração especial feita pela centésima oitava subsessão de Carmo do Rio Claro na noite dessa sexta-feira. É uma emoção muito grande para a gente estar conquistando essa sede própria e deixando a nossa marca, marcando a nossa história com um bem que vai ser utilizado por todos os advogados e que vai ser convertido para todas as pessoas. Interessante, aqui foram homenageados também advogados, personalidades aqui de Carmo do Rio Claro. Sim, foram. Temos nomes nas salas, porque o nome é a casa do advogado, já tinha nome, a gente reinaugurou com sede própria. A gente adotou os nomes que a gestão anterior deu e acrescentamos somente mais um. Mais comunidade e, além dos advogados, as pessoas que vão frequentar aqui a casa do advogado, né, doutora Flávia? Sim, nós fizemos tudo com muito carinho para que ficasse o mais bonito e confortável possível. Um ambiente a agradecer? Agradecer muito, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a seccional que nos deu essa verba para fazer essa construção, em especial o doutor Gustavo Chalpun, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Nossa primeira parada por aqui, na volta tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, abertura dos jogos do 36º aniversário da Escola Geraldo Andrade Vilela. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Em 2002, eu fui acompanhar a abertura dos jogos do 36º aniversário da Escola Geraldo Andrade Vilela. Acompanhe no Memórias TV Onda Sul de hoje. Completando 36 anos de existência, a Escola Geraldo Andrade Vilela, nesta sexta-feira, deu início às comemorações e festividades. Entre os eventos estão os Jogos Estudantis. A abertura foi às 10h30, com o Hino Nacional. E além da participação dos alunos da PAI e grupos de dança. E tradicionalmente, a tocha olímpica que recebeu aplausos dos presentes. Esse mês de setembro é um mês especial aqui para a Escola Geraldo Andrade Vilela. Completa 36 anos e hoje tem início os Jogos Escolares. Hoje nós estamos dando início ao nosso campeonato. É um campeonato interno aqui da Escola Estudal Geraldo Andrade Vilela. E a gente está fazendo isso há três anos, para comemorar o aniversário da escola. Este ano está completando 36 anos, dia 24 de setembro. Então, assim, serão três semanas de jogos com muita alegria, muita diversão, mas também com muito respeito. E principalmente, a gente está patentando a cada ano, né, passar para esses meninos a valorização do trabalho em equipe. Hoje se trabalha muito em equipe dentro da sala e principalmente fora, né. E a gente está, sim, pegando esse campeonato aí e valorizando o trabalho mútuo, o trabalho de cada um e cada um forma o conjunto. A programação festiva que prosseguirá todo esse mês, com jogos de futsal masculino e handball feminino. Marcando essa data especial para os funcionários e alunos da escola. Já há três anos que nós estamos com esse projeto aqui, sempre no segundo semestre do ano letivo. A gente tem dentro do nosso programa de trabalho aqui o torneio Interclass aqui da Escola Geraldo Vilela. É uma grande satisfação para nós, porque os jovens, os estudantes gostam demais da prática esportiva. E a gente está sempre procurando levá-los a praticar o esporte, que é, sem dúvida, um cumprimento à educação e à formação desses alunos. O professor Bolota se diz satisfeito com o desempenho dos alunos. E principalmente, a aplicação e boa vontade em participar dos torneios comemorativos. Já estamos com a programação desse torneio aqui, já há quase um mês. E dentro desse período, a gente ouve falar muito nos jogos, na participação, nas competições. E a gente espera que seja uma competição muito sadia, muito agradável. E que a escola possa se enriquecer com esse projeto da gente. 36 anos educando e mostrando que o esporte faz parte do dia a dia da escola. Satisfação e muita alegria nesse mês de grandes comemorações. Essa reportagem que eu fiz foi ao ar no dia 13 de setembro de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul. Eu sei que você não vai querer perder. Mais um intervalo por aqui na volta. Evento Renascer promove desenvolvimento pessoal e apoio à Casa da Criança em Carmo. Música Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria. Oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias, terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta da pizza e sábado-feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. Música Evento Renascer promove desenvolvimento pessoal e apoio à Casa da Criança em Carmo. Acompanhe. Daniela, fala para o pessoal do Portal sobre esse Renascer, esse evento que aconteceu hoje no Portal do Lago. Essa experiência importante para as mulheres. Então, Wilson, hoje nós realizamos aqui um evento Renascer. Renascer foi um evento que nós destinamos a renda total para a Casa da Criança. E aqui nós vivenciamos hoje várias práticas meditativas em pró desenvolvimento pessoal. Como é que as participantes aceitaram esse evento nesse dia? Foi bem produtivo, Dani? Então, esse evento foi muito produtivo. Nós tivemos várias inscrições e ainda com inscrições para o próximo evento. Nós deixamos aqui já avisado quem queira se inscrever. Nós iremos lançar o segundo Renascer. Pelo sucesso do primeiro, teremos mais eventos como este. Porque um evento, eu acho que foi uma prática de evento diferente, inovadora, para a arrecadação de recursos para entidades. Eu acho que o povo já estava procurando algo diferente. Então, nós acolhemos as situações de necessidade para uma saúde mental, um desenvolvimento pessoal, as práticas meditativas, nós falamos do reiki, trabalhamos com física quântica através de mandalas. E meditações que ajudam muito no cotidiano da pessoa, com insônia, depressão. Então, foram práticas que realmente muitas pessoas estavam precisando. E eu, como terapeuta, estava vendo essa necessidade, né? E a pedido dos participantes do Renascer, nós fizemos esse evento para arrecadar dinheiro para a Casa da Criança. Momento de agradecer alguém? Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, que nos impulsiona com esse tipo de evento, né? E traga as pessoas certas para isso. Quero agradecer a Simone, que nos emprestou aqui o Pontal do Lago, um lugar maravilhoso para a gente praticar. Quero agradecer a Super Safra, que foi um dos nossos patrocinadores. E agradecer a todos que receberam esse... que participaram desse evento, trouxeram muita alegria e a doação em geral. Érica, fala da experiência do pessoal do Portal, que você teve hoje no Renascer como a primeira participação. Bom, como minha primeira vez aqui no evento Renascer, foi algo muito transformador, como uma experiência pessoal. Um dia cheio de boas vibrações, alegrias, um movimento que me trouxe muita paz pura também no dia de hoje. E que eu recomendo muito para as pessoas que puderem participar dos próximos eventos. Foi bem produtivo para você e por uma causa nobre, que é ajudar a Casa da Criança na Inaclausa, em Cama do Rio Claro, esse evento hoje. Com toda certeza. Acho que esse é o grande diferencial aqui do evento. E a gente não só poder contribuir para nós mesmos, mas para uma causa tão nobre, que é poder contribuir para a Casa da Criança, né, hoje aqui na nossa cidade. E tem uma grande importância. E fico muito feliz mesmo de poder fazer parte. Mais intervalo nesta segunda-feira. Na volta, Justiça Eleitoral inicia cerimônia de carga e lacre das urnas de Carmo em Conceição. Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Com a variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria, oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias, terça-verde, quarta-do-pão, quinta-filé, sexta-da-pizza e sábado-feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. Aconteceu neste domingo, através da Justiça Eleitoral, a cerimônia de carga e lacre das urnas de Carmo e Conceição da Aparecida. Acompanhe. Qual é a carga da Sessão 1? Carna de Urugada na Escola Mons. Irmada. Na primeira, de vez. Lembre-se de carna de carna. Acabou lá que foi da carga da Sessão 1. Na data tal, na barata tal. Certo? E aí eu tenho que conferir a correspondência. Esse código no metro aqui, que vai para a internet. E no dia, na hora que chegar para receber o resultado, aqui dentro vai ter esse código todinho. O sistema só aceita esse código perantecer e não alterar. Qualquer alteração que tiver, ele precisa na hora. 3, 4, 2, 9, 6, 4, 5, 1, 7, 8, 2, 1, 7, 8, 8, 3, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 14, 14. Aqui é o jogo de laque. Vai um em cada urna, para comprovar ela lacada. E eu vou destacar esse laque aqui para identificar esse esteto de carga. Que vai ser anexado na ata. A ata de hoje, ele vai para a ata. E aqui ele é numerado. Então, por exemplo, a vinculação dos laques que vão ficar na urna vai ser feita com o que está aqui na carga. Que vai ficar na ata que ela é perturbada aqui no cartório. A ata que vai me assinar. Essa é a pergunta. Doutor, mais um passo importante para a democracia, que é esse trabalho que está sendo feito hoje aqui no cartório. A lacração das urnas que vão para o dia 6 de outubro, as eleições. Sim, estamos hoje aqui no domingo, com as portas abertas para verificar a confiabilidade do sistema. Então, todos os testes são gerados das urnas. E mostrado a todos essa transparência na questão da segurança. E no sistema todo, do sistema eleitoral, que a gente vai estar aí iniciando no dia 6, no domingo, no dia das eleições. A justiça eleitoral fez o convite para os partidários, mas não apareceu ninguém para conferir aí. Tudo certo, né? Isso. Há publicação dessa data para todos, inclusive para os partidos e para os candidatos e para os eleitores. Para verificar essa confiabilidade das urnas. E abertas. As portas estão abertas e esses testes vão ser realizados o dia todo. Alguma novidade com relação à eleição passada? Não, nenhuma novidade. Só questão do aprimoramento da segurança. Então, eles são refeitos, são feitos vários testes para verificar essa confiabilidade desse sistema, essa segurança do sistema eleitoral. Luciano, uma das novidades da questão das eleições de 2024, a questão da biometria. Sim, a biometria será utilizada por todos os eleitores que já fizeram a biometria no cartório. E também para aqueles que tiveram os dados biométricos importados do Denatran. O pessoal que tem carteira de motorista, na eleição passada, ele foi convidado a colocar a digital na urna. A digital sendo reconhecida, houve a importação automática dessa biometria para o título eleitoral. Quem tirou a habilitação a partir de 2022, esse ano, será convidado a colocar a biometria também na urna para validação. Se reconhecer, o ano que vem, os dados serão importados para o cadastro eleitoral. Mais alguma recomendação do cartório eleitoral para os eleitores do município e conceição do parecido também? Aproveitar e nunca é demais a gente relembrar que deve levar o documento com foto no dia da eleição. Independentemente se o eleitor tiver ou não a biometria cadastrada, o documento com foto é obrigatório na hora da votação. Ficamos por aqui, mais informações, acesse portalundasul.com.br e acompanhe mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez e até nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.